O Museu de Arte Moderna nasce com um paradoxo. Qual é o sentido de um museu dedicado à arte moderna? Como diria Gertrude Stein? Ou se é museu, ou se é moderno. Mas não ambas as coisas ao mesmo tempo. Com o tempo, o moderno vira o clássico e inspira outros artistas a produzir nova arte. Arte moderna. O que importa é a relevância da obra para a sua época. Na essência do Mã, está o compromisso com o contemporâneo. Nunca se visita o mesmo Mã duas vezes. O Mã e o Má que reencontram-se olhando para a frente. Assim, o Mã em São Paulo celebra seus 70 anos. Sou Paradoxo. Sou Museu de Arte Moderna. E aí? O Mãe do Mã.